Bom pessoal, vamos para mais um vídeo, será essa é a sexta parte, para nós deixar, então arrumar os cantinhos aqui, os dois cantinhos aqui está certo, e dois aqui está errado. Agora vamos ter que fazer novamente mais um passo aqui, para deixar aqui os cantinhos aqui, tudo certinho, bater as cores aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, se não tivesse nenhum lado certo, nós pegaria de qualquer lado, mandava qualquer lado para trás ali, mas como tem um lado que já está certo, então esse lado que já está certo, nós vamos mandar ele para trás. Se ele tivesse duas cores aqui, laranja, laranja, daí nós deixaríamos, e o outro aqui não tivesse certo, ele iria para trás, mas como já está tudo certinho aqui, quanto mais certo, é o que nós vamos deixar ele para trás ali, para poder dar certo. Deixando mais certo ali para trás, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a direita e girar anti-horário, a frente, horário, e a direita, anti-horário. Agora a parte de trás ali, você vai virar duas vezes, uma, duas vezes, e formamos um L aqui, agora a direita, você vai pegar a direita aqui, e mandar esse branco lá para trás, para esconder, para nós poder voltar essa nossa cor aqui para baixo, para baixo aqui, mandar esse branquinho para baixo, a frente, então a frente você manda para baixo ali, agora você traz de volta de novo aqui, o branquinho que você escondeu lá atrás, você traz ele de novo aqui para cima. Agora a parte do fundo, de novo, a parte de trás, você vai girar ele duas vezes, uma, duas vezes, e agora a parte de cima aqui de novo, duas vezes, tanto faz para um lado, para o outro, porque agora é a última vez, ó, uma, duas vezes, e mandamos o branquinho lá para baixo de novo, e ele estava, ele estava aqui, eu mandei para a direita, e se eu mandasse para cá, igual eu falei, tanto faz um lado para o outro, você faria uma, duas vezes, e mandamos ele lá para baixo, e, e não resolvemos ainda, porque aqui está, não está certo aqui, ó, não está batendo as cores aqui, vamos, aqui, vamos, aqui, igual eu falei, aquela hora, quando não tem nenhuma pedra, nenhum lado certo, seria, qualquer lado, como aquela hora tinha, completo, nós deixamos para trás, agora não tem nenhuma, totalmente certo, agora tem partes, é, que tem duas cores combinando aqui, então, nós vamos pegar qualquer uma delas aqui, e, e deixar para trás, lá, ó, e eu estou ensinando, mas, é, e, 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 já estava completo aqui, eu não, não enxerguei, eu já, fechei, ó, fechei, ó, fechei, que era, apenas, dar um giro no, no, no cubo aqui, ó, aqui, ó, unir as cores ali, ó, aqui, 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 o laranja aqui, então, esse aqui, nós já, deixamos, não deixamos pronto, é, deixamos, deixamos prontinho, esse vídeo aqui, desculpa a minha falha, é, só para, encumprir, dar mais o, o vídeo, então, essa parte, já, deixamos, tudo, tudo certo, aqui, em cima, está tudo certo, e, os cantos, estão, tudo certo, depois, vamos, para o, sétimo vídeo, depois, que é, ajeitar, os, os, do meio, aqui, ó, daí, sim, estaremos, estaremos, completo, o, o cubo, até o próximo.